Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos de volta aqui ao canal Quem joga com vocês é o Noob E vamos dar continuidade aqui na nossa série de Nyo Exatamente de onde paramos, né Quando a gente sai daquele buraco lá das aranhas A gente vem pra cá, mata dois inimigos aqui Vai lá pro outro lado, mata umas aranhas, bruxona, giga, monstra Pega o Kodama e cá estamos nós Prontos para continuar a nossa jornada E vamos lá, né Vamos voltar lá pro subterrâneo e ver o que mais tem lá pra gente Antes de seguirmos direto para o objetivo Aqui a bússola já até não tá nem mostrando direito Mas é que deva ser lá pra cima no castelão grandão Bom, vamos lá, vamos voltar aqui pra baixo Vamos explorar o game aqui Sempre com a guarda alta Esperando aqui o pior, né Aranhas caindo do teto Comendo minhas tripas fora Galera, só vou pedir pra vocês uma coisinha Me desculpem aí Não sei se todo mundo acompanha essa minha série de Nyo Eu sei que tem algumas pessoas que realmente acompanham Inclusive gostaria muito de agradecer A Nia Araújo Que tá sempre acompanhando aí, sempre comentando Me divertindo muito com os comentários, inclusive A respeito aqui do jogo Nyo Enfim, eu tive alguns problemas Alguns problemas não, né Acabei acumulando muita coisa de faculdade E trabalho e tudo mais E acabei deixando de lado um pouco Essa vida de game aqui, né Que é prioridade, né E fiquei aí umas duas semaninhas sem postar vídeo de Nyo Tô voltando as gravações agora E pretendo voltar tudo ao normal aí Muito obrigado pra vocês que tiveram a paciência De continuar acompanhando o canal Se é que acompanharam, né Não sei E enfim É isso aí Estamos de volta Bom Vamos continuar aqui então Já aparentemente liberamos tudo aqui Que tinha na caverna Não sei mais pra onde eu tenho que ir Afinal a gente cai do teto, né Não tem mais como voltar por aqui A gente cai em cima dessa rede aqui Estranho Pra lá É só aquela saída onde a gente tava Pra cá não tem nada Só um baú aberto Me dá, me dá item Enfim Não vejo outra saída A não ser Voltar lá pra fora Porque daqui de dentro A gente não consegue sair Se não for por aqui Então vamos subir lá pra cima de novo Subir lá pra baixo é difícil, né Vamos subir lá de novo Vamos ver Explorar mais um pouco aqui Ver se tem mais alguma coisa Porque a única coisa que eu consigo ver aqui É voltar aqui pro ponto inicial De onde a gente saiu Enfrentar Não necessariamente enfrentar os bichos Aqui a gente libera aqui a escadinha pra poder voltar Vamos aqui então pegar esse item Do carinha que a gente matou Pegar o lootzinho E agora acho que não tem outra Não tem outra Outro caminho pra gente seguir A não ser Ir pro objetivo, né Vários bichos mortos aqui, ó E aparentemente esses caras aqui São jogadores de verdade, ó Morto no dia Doze dos seis Às vinte e um e quarenta e oito Até o nome, ó Aron Doze e nove e quatro Um salvo pra você, cara Que morreu aqui pra aranha Foi espancada até a morte, cadê? Espancada até a morte, é Meus pesos, cara Bom Vamos voltar aqui então Já vamos fazer aqui a Nossa prece Recuperar uns itenzinhos Tibiribiru E vamos seguir pra esse lado de cá E ir em direção ao castelo Vamos, cadê? Vamos matar essas pragas Tudo aqui Cadê? Outro cara morreu aqui, ó Jack X Empalado por Onildo Quem é Onildo? É o Linguarudo lá O Liktang Nossa, pedra O Linguarudo passou Passou liso ali, hein Ó o bichão lá em cima de novo Liktang louco Deixa eu já matar esse arqueiro aqui na bala Clean Eu vou enfrentar esse Linguarudo aqui Postura média porque o bichão é forte Nossa, moleque Já terminou o primeiro hit E outro hit Pira da puta Sai daí Sai daí Rila Vai Vamos lá então Vamos lá então Vamos lá então Vamos lá Tranquilidade aqui Olha Que filha da mãe Já pode estar rolando Não Eu estou ruim É ruim demais Errou Beleza Tá tranquilo, tá tranquilo Só vamos tomar cuidado Tão caindo uns buracos aí Que o teste cheio Tô da puta Aí Tranquilidade Matamos o Linguinha aqui Vamos continuar aqui pra cima Já passou por aqui, né Mas É o caminho Mais curto pro objetivo Tem que enfrentar todo mundo de novo Aqui, ó Já tem logo esse Desce aí pra nós voltar Pera Ih, bugou Ah, tá Vai morrer Vai morrer Grande Faustão Nos presentiando Com muitos bons memes Aí Olha a outra Aqui, ó Olha a filha da mãe Ainda não acertei Vai Ih Poxa, caralho Logo o bichão Gigan Vamos despertar ele Pra ver ele aqui pra fora Puta Olha a filha da mãe Aqui, ó Não foi uma boa ideia pra ter feito isso Ok Aí sim Foi assim Não é Mata Fiu Não, não Filha da puta O que tá acontecendo Gente O que tá acontecendo O que tá acontecendo O que tá acontecendo Domingo Muita surra Aí vamos tomando um sufoco desnecessário aqui como pode isso? esse aqui foi outro player também Lunaraim Info isso ai, um salvo pra você, nem sei onde isso é mas é nóis ta morrendo aqui igual eu, passando no sufoco o cara merece ser lembrado vamos abrir aqui usei as chaves dos portões do castelo meu deus, trava linda as chaves dos portões do castelo ixi, vários caminhos secretos aqui não sei pra onde devo ir, olha só bom, vamos fazer nossa prece aqui vamos aproveitar, recuperar os elixir e salvar o nosso ponto aqui de restauração bora nossa, tenho 83 elixirs na minha reserva restante bom, vamos descer aqui, se é que dá pra descer aqui ó tem logo uma mateia ali muito da macabra um inimigo ali, uma aranha ali vixi maria loucura vamos ver esse lado aqui não sai caindo nesses buracos loucos ai sem saber o que tem pela frente não é mesmo ô cacete o que cai caiu lá pra baixo morreu? que sinistro que sinistro vai ali ó só a trap aqui ó caiu também tchau tchau a gente ia descer aqui ó se a gente caísse na tela caiu atrás do cara não ia ser pego na trap ok, não tem assílio né? a outra trap aqui da aranha vai rapaz vai rapaz morreu também pegamos aqui o lootzinho ó a mira já focou na outra ali ó aqui ó Beyond the Soul outro player que morreu devido a queda provavelmente se assustou aí com a a escondida e foi para os saco e foi para os saco cadê? vamos abrir essa porta aqui será que dá? ah, olha aqui onde dá a porta aquele caminhozinho vou lá pra caverna ó descendo ali a gente vai lá pros buracos subterrâneo maluco eu achei de bicho doido aqui já tem lá o grandão vamos enfrentar essa aranha aqui primeiro vamos enfrentar essa aranha aqui primeiro vamos botar essa pipitita aqui pra não não atrapalhar nós vamos tomar cuidado pra não cair no buraco a gente pega a nice kill aqui ó moleque é uma só e aqui é o que? cadê? olha lá outro player que foi espancado até a morte pela aranha aqui não queridinha cai no buraco ela não cai né vai dar a puta vai 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 tá aqui na minha estrangea não bate e corre ainda ela me acertou ainda filha da puta vou dar uma reladinha cuidado com o buraco aí embaixo vai olha lá moleque não vem não mas é bruto cinza sagrada blá 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 e aí outro fragmento de hiragun peguei uns 78 desses e aí não 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 sei por que caralhos mas tudo bem vamos acumulando né acumuladores pá tá sei lá bom aqui embaixo então já limpamos o caminho vamos subir e ver o que tem lá pra cima agora né que é o só o desfiladeiro sinistrão aqui pá vamos fazer uma pressa aqui pra recuperar uns edifílios não que precisasse né mas vai tomar aqui mesmo fazer uma pressa não custa nada por abaixo tem o que? tem um item cabelo de samurai espelhinho isso é bom e aí vamos lá subir aqui uma trilha iluminada ó cadê sinto o cheiro de trap aqui já os dois players mortos aqui ó lá Ares God of War cortado pela lâmina do monge da roda e esse aqui também que fodeu amuleto da água e pedra espiritual eu vou trocar minha postura aqui pra não ter tudo cheio aliás tá vendo que o cara morreu eu tô quase me lascando aqui dá uma abaforada dá um chocão dá outra abaforada caralho moleque sai daí sai daí sai daí sai daí rilou rilu rilu beleza conseguimos aí tranquilinho pegar um traje doido aí sei lá que traje é esse opa tem um hackeiro ali só na spray esperando pra flechar conseguiu o lagarento e tomou e aí aí outro cara que foi cortado pelo monge da roda blá 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 os caras até que tem um nível razoável como é que eles morreram tanto assim bicho e aí eu tô vendo um kodama lá no fundo tem um mar de aranha olha uma ali que tá melhor vamos atrair elas pra cá eu queria um ovo aqui vamos quebrando os ovos fazer aqui a limpa pra enfrentar a grandona tranquilão vamos chamar aquela ali também pra não ter surpresas no meio da batalha final não, não vou pra aí não vem pra cá querendo me iludir aí me levar pra sua sua fé e não rápido vamos ver que não tem que é isso? só nem de escada nem eu gosto opa quase nos pegou o que tá rilando aqui não é? foca aí rapaz vai cadê você? pega a mão aqui só deixou só deixou a hora negativa sua Urukubá tá maligna rolê se ela pegou esses pios aí não é só na roça Tá ligeiro aqui, moleque. Vai, moleque. Vai, molequinha. Vai, molequinha. Puta, tá falando meu, moleque. Tá lento, filha da puta. Puta, puta. Rila, 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 rila. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. Puta, que negócio chato. Me deixa muito lento, velho. Puta, puta. Agora que você morre. Vou morrer, filha da mãe. Beleza. Vai, fragmento de Hiragumo número 6. É, jornada para o inferno juntos, falar nada, nada, nada. Sei lá, deve ter uma história muito macada por trás disso. Vai, frase. Vai, frase. Olha, olha. O que parece aqui? O que é isso? 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 Ninja spam Cortado pela lana do Guerreiro Esqueleto Fica ligeiro aqui Quem foi esse Guerreiro Esqueleto que matou o parceirinho Várias teias Será que abre? Vou abrir agora não Tem, tem objetivo aqui pra dentro Me parece Filha da puta Nossa, nossa Corre daí, corre daí Corre daí Dá uma riladinha Filha de uma lazarenta Cai feito um pato Tomei um sustinho de leve Vamos fazer um lembrete pra olhar pro peto Pra ele dar olhando pra cima Vamos fazer o loot aqui Pegar umas cílias sagradas Ué, tem um santuário aqui dentro Uma escada Provavelmente eu não consigo abrir essa porta então né Obviamente Tem o que eu tento mais Amarelo em cima Ó o inimigo aqui ó Ele morreu E aí filhona, cai aí pra nós A gente tá esperando A gente tá esperando A gente tá esperando A gente tá esperando Pegar um rolê Nosso Beleza E aí Quero entrar ali daí Pegar um santuário ali Pá Como é que é? Ah, o Guerreiro Esqueleto aqui ó Que botou uma linha lá embaixo Que botou uma linha Que botou uma linha lá embaixo Que botou uma linha lá embaixo Que botou uma linha lá embaixo Olha a puta Beleza, suavidade, sem muitos problemas, passamos a faca Tá bem, ó, tem o nosso filho da puta aqui, ó Ó, é só caminhoneta e morre para mim Tá bem, tá bem Tá, vamos cantar aqui o traje de... Deixa que bebeu A faca é toda picotada aqui, toda de tomada Opa, cacete, tem a lenca do canto aqui, ó Dá para detonar tudo E aí Olha, tem um Kodama ali, é isso? Pô, se tem um Kodama ali, a trap tá como, hein? Puta, eu não consigo cortar Ué Ixi, moleque, que loucura Deixa eu descer aqui, onde é? O que acontece O que acontece Vou olhar para o alto aqui Né, porque Nunca se sabe Vamos ver Bom, beleza Chegando aqui, vamos abrir essa porta Eu não vou fazer a oração aqui ainda Porque se eu fizer Vai voltar todas as aranhas que eu já matei Vamos ver Se bem que é tudo lixão, né? Fazer a pressa aqui, tranquilão Vamos recuperar nosso HP Pegar uns... Pô, eu já consigo Já consigo upar aqui Vamos upar sim Vamos subir de nível aqui Vamos colocar... Cadê? Vou botar um espírito aqui, velho Deixar ele no 10 Aí a gente muda pro próximo Beleza Vou subir aqui Continuando nossa caminhada Nossa jornada lindia Samurai louco Sei lá que caralho é esta Tem algum baúzão aqui Saquezinho, espadinhas, blé 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 Ó, as aranhas loucas ali Vai dar remédio Porra, nada de interessante, velho Isso é um grande item de sempre Olha só Estamos esperando nós ali pra bater em nós E aqui está o Kodama Que nós não conseguimos pegar Todos os espíritos Kodamas dessa missão Foram guiados ao santuário Tudo bem Beleza É agora, pra onde é que nós vamos aqui? Ah, vou ter que fazer toda a volta de novo, não é isso? Aqui está a escadinha Não sei o que temos pra cá Não sei o que temos pra cá Vamos sempre na minha sequência E me parece que esse aqui É o objetivo E o que eu vou fazer? Eu vou encerrar o vídeo por aqui Não sei qual tempo está Deve estar beirando os 15 aí Se não mais E vamos deixar esse boss aqui Pra Próximo Vídeo Se é que é um boss Não sei, né? Não vou abrir a porta Não vou arriscar Começar um vídeo sem saber Então é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa um like Se inscreve Comenta aí embaixo O que você está achando da série O que você está achando do canal Manda aquele feedback maroto pra mim E é isso aí Tamo junto E é nóis